e aí meus amigos beleza beleza só agora que eu tô podendo abrir esses eu já tenho uma boa parte encomendada a peça né então vamos ver como esse equipamento chegou veio de avião ok rapaz trouxe a própria mão se trata de um receiver sony vou fazer todos os procedimentos e testes pra vocês ok o controle remoto dele é esse ok bonito controle tem até um lcd aqui né tem uma tampinha que se abre aqui e tem outras funções internas parece até um telefone né mas esse daqui é o controle eu pedi pra que fosse me enviado o aparelho e a e o controle né e o aparelho né porque tem funções que é só no controle remoto problema canais a e b frontal não funcionam saída pré-out do sub também não funciona então é esse defeito mostrar pra vocês a maravilha ok aqui é o aparelho ele disse que funciona ele liga porém não está saindo áudio vamos dar uma olhada pra ver como está internamente ok como se encontra esse aparelho a minha chave tinha um quarto aqui aperta o fm ele pula pra outra função então eu já vejo que está tendo alguns alguns erros nas funções internas ó vou apertar fm ó pula pra dvd ele não está respondendo as funções dele que deveria funcionar ok isso pode estar dando interferência em outras funções eu vou fazer agora um teste na entrada vou falar música assim qualquer não que venha detonar o vídeo que eu tô fazendo né mas eu vou colocar aqui tô preparando tá eu tô preparando aqui né preparando só um cabo aqui eu vou ligar o já iniciar nele eu tenho áudio vou testear e ele tá cheando vamos observar essas entradas estéreo e vamos ver as evoluções do prológico ok pessoal vamos começar a colocar um áudio eu tenho um canal ele está tocando gente mas ele está baixo ó ele deve estar quebrado a onda toda vamos ver no osciloscópio como ele está respondendo os os 60 hertz ok eu não sei se você tem acesso a minha tela aqui vocês conseguem enxergar aqui né eu tô escutando os 60 hertz mas muito mal e aí e aí e aí e aí Ele está tendo um certo calor na placa, ele agora perdeu o áudio totalmente que estava falhando, então aqui parece que tem problema de áudio sim, e ele está quebrado a onda, está na metade dos 60hz, deixa eu parar aqui, ok, então eu estou fazendo esse tipo de observação né, vou dizer para vocês né, que isso daqui é tranquilo, amanhã, vou deixar pelo menos isso morgado, amanhã eu vou lavar ele, tudo, depois secar né, porque aí a sujeira tá, foi assim, parou de conduzir né, porque isso daqui me parece que é uma condução né, eu estou com corte de um canal, um canal fala, o cliente escreveu aqui, canais A e B frontal não funciona, saídas pré-out do sub também, então, aqui já deu para saber que o frontal está funcionando do lado esquerdo, mas o direito está prejudicado, então eu vou ver o que está acontecendo, e pessoal, se você gostou de assistir aí o vídeo, essas primeiras impressões ações do receiver, se recebe STRDE945, o homefeater da Sony, se inscreva aí no canal, ok, como todo mundo pede, se inscreve aí para ficar por dentro das atualizações, ok, a AG Info Eletrônica do Sol Vintage ao Notebook agradece a sua visualização, muito obrigado. E aí